E aí rapaziada, firmeza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa sexta-feira, 12 de março de 2021. Galera, vou estar mostrando no vídeo de hoje um método que eu denominei aí na thumbnail como novo, porque eu ainda não tinha trazido para o canal, mas já funciona há um bom tempo. E para quem não sabe, vou estar mostrando os detalhes como fazer aquelas blusas conhecidas mais como blusas de beisebol, coloridas. Tá galera, como essas aqui que eu estou mostrando de exemplo, tá? Para a gente estar futuramente fazendo trajes BF, ou seja, trajes com dois consoles, infelizmente é o único que está tendo, o único método que não perde absolutamente nada. Então, sugiro a vocês que já vai praticando este tutorial, porque em breve estarei trazendo uma sequência de vídeos mostrando como fazer trajes de dois consoles. Galera, para isso, a gente vai necessitar obter uma blusa de beisebol, né? Podemos dizer assim, que a gente não tenha, porque as que a gente compra na loja não dá para fazer a fusão. Então, a gente vai estar utilizando aqui, ou o serviço, um caminhão de problemas, ou então o porco fardado que dá para pegar também. Ok? São dois modelos, então vamos nessa aí, siga o tutorial, não pule o vídeo, que na sequência eu vou mostrar como se faz essas blusas coloridas. Olha só, como eu disse, um caminhão de problema ou porco fardado aqui em missões competitivas. Eu vou entrar no porco fardado, tá? Mas como eu disse, poderia ser também num caminhão de problemas. Vamos deixar aqui em roupa, vamos deixar, tá galera, aqui como roupa clássica, tá? Porque a gente vai pegar o traje da missão, obviamente, ok? Vamos lá, coloque para jogar, confirmem, chame quem vocês quiserem, tá bom? E aí a gente vai para o método, como se a gente realmente fosse fazer a missão. É simples, fácil, tá galera, para estar pegando isso aqui. A gente necessita ter. Olha só, eu venho aqui embaixo agora, em trajes competitivos, e vamos procurar, tá? Porque temos duas opções. Tem a bege, né, a café, e tem também a branca. Aí fica por conta de vocês escolherem o que vocês quiserem, tá galera? Mas a gente vai necessitar ter uma blusa dessa. Olha só, tem essa café e tem a branca. Eu vou ficar com a branca, o amigo vai lá com a bege, tá? Mas sem preferência, tá galera? Só mesmo aqui por, enfim. Coloca para jogar, ok? Clica aí para jogar. Assim que aparecer na missão, a gente vai fazer aquele esquema, tá? Da gente estar apertando o menu de interação. Vamos lá. Apertem o menu de interação. Vem aí em estilo, ok? Vem aqui agora, setinha para cima. Vem aqui em roupas iluminadas. E vamos colocar algumas vezes, uns 30 segundos ou 30 vezes, setinha para a direita aí. Tá galera? E a partir do momento que a gente fizer isso, nem eu e nem o amigo vamos mexer mais no controle. O amigo também tem que ser expulso por inatividade, ok? Eu vou dar uma super acelerada aqui, porque o amigo primeiro será expulso. Depois vai ser a minha vez. A gente não pode tocar no controle, ok? Deixa quietinho. Olha só, já apareceu a mensagem para mim. Tempo até você ser expulso. É, menos de um minuto, tá? E aí a gente começa a ouvir os bips, né? Que a gente será expulso por inatividade. Tem que ter paciência, tá? Olha só. Ok? Ouviu o bipzinho. Deu o alerta de expulso por inatividade. Confirma com X. E a gente já chega na sessão com o traje que a gente selecionou, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai salvar esse traje, tá? Tirem o paraquedas. Eu estou com o paraquedas porque eu estava com a mochila. Bom, quem quiser tirar o boné também, pode tirar. Quem não quiser, pode deixar. Salve aí do jeito que vocês quiserem. Essa blusa já é nossa, tá? Não dá para colocar uma calça meia canela, né? Nessas blusas. Mas dá para colocar fazendo a fusão, o merge, com dois consoles. Ou com a ajuda de um amigo de inteira confiança. Porque precisamos passar login e senha, né? Fornecer para esse amigo aí. Se você tiver dois consoles, melhor ainda. Vai valer tanto para o PS4, quanto para o PS5, quanto para o Xbox One. Também utilizamos aqui o NetCut, tá galera? Que é instalado em PC ou também em telefones. Eu não recomendo por telefone, porque as configurações são completamente diferentes. Tem que mexer no VPN. Enfim, eu prefiro no PC mesmo. Ok? Bom, vamos lá galera. Eu vou começar a fazer esse tutorial. Justamente, repito. Vou começar a trazer alguns trajes. Olha só. Jaquetas de abrigo. Essa jaqueta, tá galera? Dois tons vai dar a verde. Essa aqui, ó. Agasalho cinza vai dar a camisa laranja. Exatamente. Já estou mostrando as configurações e tudo que vai passar a textura. Olha só. Agasalho preto vai dar o roxo. Ok? Agora, o agasalho azul vai dar a camisa de beisebol rosa. Estou mostrando primeiro o masculino, tá galera? O agasalho azul marinho vai dar o vermelho. A vermelha. Vamos lá. O agasalho vermelho vai dar a camisa azul. Ok? O agasalho verde. Este aqui vai dar a camisa de beisebol cinza. O agasalho laranja vai dar o café ou bege, como queiram. E o agasalho amarelo vai dar a camisa branca ou branco. Ok? E para finalizar, o agasalho roxo vai dar a camisa black. Ou seja, a camisa preta. Ok? Eu vou deixar na descrição também aí, no primeiro comentário fixado, para o personagem feminino. Tá? As jaquetas que vão dar para o personagem feminino. Ok? Bom, eu vou fazer primeiro aqui com este aqui, tá galera? Ó, vamos lá. Vou colocar e vamos tirar a blusa de baixo, tá galera? Eu vou fazer primeiro a verde, para vocês verem. Ok? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou tirar o boné. Não tem necessidade, tá galera? Mas vou tirar. Ok? E vou salvar este traje com a jaqueta de abrigo, no primeiro slot, tá? Ou no slot que você queira, mas que esteja próximo. Vou denominar como C1, de console 1. E no C2, a gente vai deixar a blusa, que a gente acabou de pegar no porco fardado. Ou no caminhão de problemas. Vou tirar o boné também. Ok? E vou salvar aqui, denominando como C2. Ok? Só vou mostrar uma vez a parte do amigo, tá? Porque não tem necessidade de ficar mostrando toda hora o que o amigo tem que fazer. É a mesma coisa para estar fazendo sempre isso aqui. Tá galera? Então, vamos lá. Olha só. Coloquei no primeiro console. Vou selecionar o traje com a camisa, né? Com a jaqueta de abrigo. A gente vai precisar do paraquedas de Israel. Somente isso, tá? Olha só. Paraquedas, né? Mochila de Israel. Tá? Vamos ligar o paraquedas. O amigo já está pronto lá no modo história. Já fiz o login. Tudo ok na minha conta, tá? Ou segundo console. Tá bom? Então, vamos lá. Vou ligar. Vou esperar a bolinha carregar no canto inferior direito. Setinha para baixo. Fico no personagem do Franklin. Ativo o NetCult. Exatamente. Vamos permanecer aqui por 22 segundos. Assim que passar os 22 segundos, eu vou avisar o amigo ou segundo console. E ele vai logar na minha conta. Para quem não sabe, o esquema do NetCult é estar logando na mesma conta com dois consoles. Ok? Olha só. Então, eu já vou deixar aqui, ó, menu de interação em cima do paraquedas, porque a gente tem só que desligar o paraquedas. Ok? E vou mostrar a parte do amigo chegando na sessão, o que ele tem que fazer. Olha só. É o momento que ele está chegando na sessão, então ele tem que ser rápido. Aperta o menu de interação, estilo, coloca no segundo console e ativa o paraquedas. Carregou no canto inferior direito, setinha para baixo, venha no personagem do Franklin e vai para as nuvens e me avisa imediatamente. Aí sim, eu venho aqui e desligo o paraquedas. Vai começar a carregar, eu conto um, dois, três. Ativo novamente o NetCult e esperamos agora cair, né? Porque a gente vai ser deslogado. Tá bom? É isso aí que tem que acontecer. Bom, deu o alerta, então eu confirmo. PS, volto para logar na conta. A gente vai ter o alerta aqui. Tá? Olha só que no canto inferior direito não apareceu nada, então para mim deu ok. Tá, galera? Confirmo os alertas. A gente será mandado para o modo história. Chegando no modo história, tenha cuidado, porque essas letras têm que estar completamente branquinhas dessa forma. Ok? E aí sim, podemos voltar para a sessão de convite. Tá bom? Eu não tinha trazido ainda este método, mas já funciona há bastante tempo. Método PF. Tá? E tá aí. Olha só. Já pegou a camisa verde. Tá? Já estamos preparando aqui, né? Para a gente estar fazendo, mostrando como se faz, mostrando as combinações. Porque em breve eu vou estar mostrando, fazendo trajes completos com dois consoles. Tá bom? Ou com a ajuda de um amigo aqui. Tá bom? Então já está pronto aqui a primeira camisa, que é a camisa verde. Tá bom? Lógico. Tá, galera? Eu estou mostrando como se faz e como passa a textura. Porque isso, quando a gente for fazer os trajes, a gente já sabe as combinações, já sabe a listagem. Tá bom? Não é dessa forma que a gente constrói um traje. Só estou mostrando como se faz uma camisa de beisebol colorida. Ok? Olha só. Então eu vou trocar a camisa simplesmente do primeiro console. Ok? Agora eu vou ficar com essa camisa aqui. Tá? Vamos lá. Essa azul marinho. Tá bom, galera? Vou ficar com essa blusa azul marinho. Vou salvar no primeiro console, obviamente. Tá? Agora eu vou dar uma acelerada maior para não estender mais ainda. Tá? Deixo em cima deste traje, né? Dessa camisa. Vamos ativar novamente o paraquedas de Israel. Ok? Vamos lá. Ativou. Tá? 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 Ativou. Estou chegando na sessão. Tá? Já com a camisa pronta. Ok? Olha só. Vai cair. E aí a gente confirma. Vai para o modo história. O processo sempre é o mesmo. E já estou voltando com a camisa vermelha desta vez. Ok? Então, galera. Infelizmente, não está tendo muito conteúdo o GTA. A gente tem que se virar. A gente tem que se reinventar. Então, muita gente me pedindo para trazer trajes com dois consoles. Ok? Então, a gente vai começar aí uma saga fazendo trajes com dois consoles. Pode ser em live, pode ser em vídeo, tá? E está aqui mais um momento que eu chego com a camiseta rosa também. Muito bacana. Tá? São dez camisas, tá galera? Aproximadamente aí. E aqui também já está azul, tá? Que eu já fiz na sequência. Só não estou mostrando completamente. Mas está aí as blusas que eu acabei de pegar. A laranja, tá bom? Só vou mostrar essas mesmo. É só para mostrar que funciona perfeitamente isso aqui. Tá bom? Então, galera. Espero que tenham gostado. Tá? Vai dando uma treinada aí com esses merge de camisas de beisebol. Porque vamos estar utilizando isso aí futuramente. Espero que tenham gostado. Tá galera? Like no vídeo. É a única coisa que eu peço. Infelizmente, tá galera? Eu sei que muita gente não vai gostar porque usa dois consoles ou ajuda de um amigo. Mas não temos outras saídas, né? Ou a não ser o modo criador que perde o segundo personagem e tudo que a gente tem. Então, like no vídeo. É a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal cada vez mais. Por isso, mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.